Não é novidade nenhuma que as franjas estão em alta, né? Elas estão com tudo, nos acessórios, nas bolsas e também nos sapatos. Por isso, hoje no Vem Que Tem, a gente vai falar delas. Essa é uma tendência que eu adoro. Dá pra compor looks dos mais sofisticados aos mais hippies. E eu adorei quando esse item e as franjas vieram com os sapatos, porque dá pra você destacar uma peça só do visual e não parecer que tá toda fantasiada de country. Por exemplo, você coloca um sapato franjado com um look mais neutro, tá super pronta. A minha escolha que eu vou compartilhar com vocês é essa sandalinha aqui da Fio de Ouro. Couro, presilha no tornozelo, franjadinha super charmosa. Vem nas cores azul, caramelo, vermelha e preta. Se você não sabe como usar a sua sandália franjada, se liga nas dicas do Vem Que Tem. As franjas são mesmo o hit da estação. E agora no inverno vão reinar nas produções. As roupas com franja dão a impressão de mais volume. Por isso, é uma ótima opção investir em um acessório com essa tendência, como os sapatos. Para looks no estilo borro, as botas franjadas fazem a diferença. Já para uma produção mais elegante, aposte no salto alto. As rasteirinhas para os looks mais despojados. E aí, vocês curtiram essa tendência das franjas? As sandálias da Fio de Ouro, vocês encontram nas lojas Exposent. Certo? Ah, e o Vem Que Tem quer saber o que é que vocês querem ver aqui nos nossos vídeos. A partir de agora, você pode mandar o seu vídeo com alguma dúvida de como combinar alguma coisa. Alguma dúvida relacionada à moda no geral e a sapato. Que a gente vai amar responder e tentar esclarecer. Beleza? Então tá. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá. Tchau, tchau.